Eu preparei para não dizer que nós estamos sendo deliciosos e que estamos falando da visão contrária. Vamos falar um pouco a respeito de alguns argumentos de negação. Agora, o objetivo aqui seria expor o que se fala sobre a reencarnação. O que se fala em relação à negação? Por que hoje esse nega? Peguei alguns argumentos do próprio doutor A. Stevenson, que ele coloca como as críticas que ele recebe por parte dos cientistas, argumentos teológicos, argumentos em geral que se imputam contra a ideia da reencarnação. O próprio doutor A. Stevenson vai dizer o seguinte. Há uma atrofia das questões místicas do nosso momento histórico. A ciência, por exemplo, considera herético trabalhar com qualquer coisa que envolva o espírito. Da mesma maneira, como falei para vocês, que na Idade Média seria herético negar o espírito, hoje ela é herética afirmá-lo, pelo menos dentro do meio científico. Por que? Porque o espírito não pode ser testado no laboratório. E o método de avaliação científica está muito preso a essa forma, a esse modus operandi, que ele vai falar um pouco sobre isso adiante. Outra coisa que se imputa contra a ideia da reencarnação é a falta de recordações da maioria. Você lembra de alguma coisa da sua última encarnação? Nem eu, tampouco. A maioria não lembra, eu não tenho. Grande argumento esse. Esse é realmente engraçado. Se você me perguntar se lembra da sua última encarnação? Eu vou dizer, não, não lembro de nada. Você lembra do que você fez semana passada? Eu também não. Então, eu não existi na semana passada. Vamos entender que nós somos seres de memória muito oculta para poder confiar uma teoria em cima da memória da humanidade. Então, você afirmar que algo não houve porque a gente não lembra é um pouco como, porque a gente não lembra de quase nada. Essa é a minha verdade. E, aliás, essa alienação, essa vivência, a evasão, a fantasia, a perda de memória, a desatenção, a dispersão de um homem vivo, eu acho que isso seja muito comprovável. Porque ele lembra de alguma coisa. Porque a memória dele é de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Então, negar as coisas que você não lembra, olha, a gente perderia um bocado de coisa por esse critério. Não é só encarnação passada, não. Isso aí não dá nem para levar muito a sério isso que já aconteceu. Outra coisa que se coloca é a mudança no contingente populacional. Isso é evidente. A gente não vai pegar os seis bilhões de habitantes do planeta atual e comparar com o que havia no mundo na época da Grécia Antiga, no Egito, não tem bem como comparar. A gente achava que não dava nem o estado de São Paulo. Não é isso? No mundo inteiro. Certamente não dava. Como é que pode? Esse pessoal todo está aqui. Onde é que eles estavam na época? Então, não é a mesma humanidade que está aqui encarnando? Você está falando que é o mesmo princípio divino que está voltando ao mundo? Como é que pode ter tanta gente que não tinha quase ninguém? A tradição hindu fala muito a esse respeito. A tradição hindu diz que existe um ciclo de vida terrestre e um ciclo de vida celeste. Uma bem-vida celeste é um processo no plano mental entre uma encarnação e outra que, segundo essa tradição, seria um tempo para que o homem esquecesse, purificasse as lembranças da sua última reencarnação, que pudesse voltar ao mundo limpo de traumas, limpo de impactos, que pudesse comprometer as suas pessoas. Diz que o homem vem ao mundo para colher experiências profundas. Aliás, desprezando a ideia da reencarnação, falando só dessa vida. Diz que isso é válido inclusive dentro de uma vida. A gente deveria lembrar das coisas que aprendemos e esquecer do preço que pagamos para aprendê-las. Vocês nunca ouviram falar dessa máxima filosófica? Guarde aquilo que aprendeu, mas esqueça o quanto antes do preço que você pagou para se aprendizar. Lembrar aquilo que aprendeu é necessário te dar maturidade. Agora, ficar lembrando do preço que você pagou vai te tornar uma amargurada. Quando eu digo, olha, isso que você tem é muito interessante, como é que você sabe disso? Ih, nem te conto! Eu sofri demais! Nem te conto porque a pessoa está querendo te contar. Enfim, é terrível! Porque se você lembra do que você pagou por aquele aprendizado, você ficou uma amargurada. Então, o que essas tradições dizem? Joga fora essa casca que foi o preço que você pagou e lembra só do aprendizado. Agora, a gente tem uma dificuldade terrível disso dentro de uma única vida. Não tem certas coisas do passado que quando vocês falam para lembrar, vocês falam para desmaçar um apagador e dizer Nossa, que bobagem que eu fiz! Como eu queria esquecer isso! Nós ficamos traumatizados pelas bobagens que fazemos no recurso de uma encarnação. Se vocês considerarem que dentro de um processo filosófico do eterno retorno, isso que somos agora, segundo essas tradições, deve ser o melhorzinho que fomos até agora. Melhorzinho! Imagina para trás! Imagina carregar todas essas lembranças que isso portaria! Dentro de um dos livros mais clássicos da tradição budista, que é o Evangelho de Alagocha, que conta as reencarnações do Buda, diz que Buda, quando chega às portas do Nirvana, a última prova que ele tem que superar para ver se ele é bom mesmo, é lembrar de todas as encarnações dele. Ele diz que só aí o ser humano suporta a tamanha dor que vem. Não é fácil suportar o que você fez para trás para chegar a esse ponto. Então, as mudanças do contingente populacional, a população do mundo, fariam com que esse período que o homem tem no processo de purificação, não se banhá-la na área do Letis e esquecer as lembranças entre uma encarnação da outra e a outra, fossem cada vez mais curtos. Vamos recapitular a ideia. Existe um número X de seres evoluindo na atual humanidade. Segundo essas tradições, é um número fixo. É sempre o mesmo desde o início dos tempos. Agora, o que acontece? A necessidade de que o homem permaneça em um longo período, segundo a tradição de Deus, seria em torno de dois mil anos o ideal entre uma encarnação e outra, para que haja uma purificação para que ele não volte traumatizado pelas mesmas experiências. Seria um tempo longo de purificação para que ele nasça apto a retomar as experiências sem contaminações. Agora, imaginem quando começa a acontecer um processo de explosão demográfica na Terra, da maneira como nós estamos vivendo, uma loucura, uma explosão totalmente inconsequente, um aumento terrível da população. Essas seres que dizem em carta, será que dá para ficar dois mil anos purificando e esquecendo? Não dá, porque o pessoal está gerando um corpo desesperadamente aqui embaixo. E aí, o que acontece? Dizem que há uma volta muito rápida que não dá para fazer uma suficiente purificação. Isso faz com que as pessoas às vezes voltem com muitos vícios da encarnação passada, com muito apego ainda às experiências materiais e isso vai reforçando o materialismo e vai gerando uma crise de proporções enormes na humanidade. Tem um risco muito grande da explosão populacional. Faz com que as pessoas não se purifiquem o suficiente, vai fazendo com que a infância, vocês devem perceber isso no nosso livro histórico, vá perdendo gradativamente aquela pureza angelical que tinha em tempos antigos. As crianças já nascem às vezes com um nível de maldade, de violência, que não é natural para uma criança. Dizem que isso é um processo típico de fases onde a explosão demográfica fica de maneira inconsequente. Gera uma proliferação de corpos na Terra e ninguém pode ficar tendo a limpar até o lugar e volta. Eu acho interessante nesses estudos do Dr. Aya Stevenson, porque todos os casos que eu li relatados por ele, ele próprio relata isso, que é a maioria amassaladora das crianças que ele entrevistou. Lembravam de encarnações que tinham acontecido 20, 30 anos antes, que os familiares ainda estão todos vivos. Alguns até menos tempo. Os adultos acabaram de correr e eles estavam voltando. Tinha medo, tinha trauma quando viam aquele, por exemplo, uma menina que morreu atropelada. Tinha pânico quando viam o carro. Isso é terrível, não teve tempo para purificar essa experiência traumática. Tinha pânico, não podia ver carro a menina. Meninos, pequeninos com trauma de guerra. Sabe o que é? Garoto de 2, 3 anos que não pode assistir filme de guerra que entrava em crise histérica? Ou seja, uma série de elementos que o próprio Dr. Aya Stevenson fala sobre isso, seriam tipicamente indicativos de uma experiência de volta muito curta. Tanto que ele teve facilidade, ele foi lá nas cidades, encontrou os pais da pessoa que tinha morrido e ainda vivos lá. Conseguiu reunir. Por quê? Experiências de curto prazo. Típicas de círculos muito materialistas, onde a explosão demográfica faz com que você bata e volte segundo essa transição. Não tem espaço de descanso quase nenhum e, portanto, volta com muitas recordações. As necessárias e as desnecessárias. A essência e também a casca, por exemplo, você pagou por ela. Então, volta às vezes já com traumas que comprometem muito a experiência presente. Então, o número seria o mesmo, sim. A explosão demográfica não faz com que, digamos assim, o grupo de seres que estão em evolução, seja diferente. Simplesmente gera uma distribuição diferente entre quem está de um lado e quem está do outro. Porque a proporção normal seria que a quantidade muito maior fosse clara. Porque o prazo de esquecimento é maior do que o prazo de geração de memória. Isso seria o natural. O que mais que se alega contra a ideia da reencarnação? A ideia religiosa da ressurreição, onde, no momento X, os seres ressurgiriam, no julgamento final, no juízo final, retomariam o seu corpo e seriam todos julgados. Como eu falei para vocês, essa é uma das razões que dispôs Jordano Bruno com a Igreja Medieval. Jordano Bruno disse que não dá para marcar todo mundo no encontro para ser todo mundo julgado junto. Isso faz com que as pessoas tenham que adiar demais o seu encontro com o Divino. O encontro com o Divino do homem pode ser nesse momento. Pode ser em qualquer momento, só depende dele. Porque é um processo de caminhada interno e não externo. Isso foi uma das razões que foi legada contra ele, que era a navegação do dogma, do julgamento final. Sem contar que aí a gente poderia colocar uma série de divulgações que são óbvias. Porque, no mesmo lugar, vocês sabem que fisicamente não precisa nem entrar nesse período. Isso seria uma coisa meio absurda. Porque a ciência hoje sabe que todos os átomos do nosso corpo estão em constante intercâmbio com o meio. Se eu pegassem o corpo de vocês nesse momento e marcassem todos os átomos com um x, e eu voltassem a olhar e ter um corpo daqui a sete anos, provavelmente eu não encontraria mais átomos com um x. Porque os átomos estão com intercâmbio, com troca com o meio, constantemente. Esses átomos que estão no corpo de vocês devem ter passeado pelo universo inteiro. Devem ter pertencido a quantas pessoas. Na hora de remontar esse corpo, vai pertencer a você ou às outras 99 pessoas que devem usar esse mesmo átomo? É complicado isso, não é? Sem contar que tem pessoas que odiariam ter que voltar ao mesmo corpo. O corpo, às vezes, são limitações físicas muito grandes. Eles dêem uma encarnação muito difícil. Chega a ser cruel. Uma outra coisa que a gente vai ver é que essa visão, que ele tem que ser aquele corpo, passa de uma valorização um pouco excessiva de um corpo físico. Como se a identidade do homem tivesse alguma coisa a ver com esse corpo físico. Só pode ser esse, não pode ser outro. E, por trás, podemos ter uma peste de materialismo. Por que tem que ser esse corpo? Esse corpo tem tanto valor para si? Por que? Recentemente, vocês devem ter sabido da escoberta de um outro evangelho apócrise, que é o evangelho de Judas. Alguém que ouviu falar sobre isso acabou de ser lançado nas revistas. A National Geographic fez o furo jornalístico. Esse evangelho de Judas eu achei muito bonito, muito interessante, e, sobretudo, por uma expressão. Uma frase que Jesus dirige a Judas. Eu sonou um pouco a história. Ele coloca sempre Judas como vilão. E esses escritos colocam Jesus pedindo a Judas que o entregasse. Ele vira para Judas e diz, Tu serás o maior dentro de todos, porque Tu sacrificarás esse homem que me aprisiona. Eu achei muito bonito isso. Tu sacrificarás esse homem que me aprisiona. Eu não sou isso. Se vocês considerarem que não só no otimismo, mas em muitas tradições do mundo da humanidade, valoreza-se excessivamente a personalidade física do mestre, faz-se um pouco a isso, e vocês consideram que o próprio mestre não estava nem aí para isso. É algo estranho ainda. A mensagem dele é fundamentalmente, eu não sou isso, isso não tem valor, você está me aprisionando. E a gente faz um pouco o que todo disso. Ou seja, por trás disso tem uma pesca de matéria. Essa alegação também é um pouco discutível, e a gente tem que pensar bastante sobre elas, sobre as consequências que gera. Outro argumento, um pouco mais ligado a hábitos e costumos do nosso mundo atual, é o comodismo. Porque vocês vão te convir que, a partir do momento que acreditamos na evolução, é bem mais trabalhosa a evolução do que a redenção. Tem muito para caminhar, tem muito que se esforçar. É um processo de ser arquiteto do seu próprio destino, é um processo de auto-construção, faz com que você não vá ter nada, a menos que tenha méritos para isso. Há que construir em si próprio, há que esculpir. Não é fácil, é trabalhoso, exige esforço, exige ritmo, exige perseverança, constância. Com a redenção, basta aceitar e esperar, sentadinho. É mais cômodo. É a nossa sociedade que faz ódio ao comodismo, à passividade. Então, também é um argumento bem discutível. Há alguns argumentos científicos, que são utilizados, por exemplo, contra as teorias do Dr. Hayek. A ciência não aceita esses experimentos, porque os laboratórios não podem repetir esses experimentos de forma programada. não dá para pegar e repetir dentro do laboratório, com o método científico. Não dá para fazer indefinidamente, reproduzir várias vezes o mesmo experimento. Evidentemente, pela natureza do experimento, não dá para fazer. Agora, o que o Dr. Hayek faz? Ele se inspira num método de inquérito judicial, policial. Ele faz um inquérito detalhado acerca de todos os elementos presentes em cada caso que ele precisa. Faz confrontação de testemunhas, faz avaliação de fontes semelhantes a um inquérito criminal, já que ele faz um autorista, um inquérito judicial tradicional. Isso não é uma forma de comprovar algo? Se nós dissermos que um inquérito judicial não é uma forma séria e válida para comprovar algo, vamos desmerecer o critério que tem feito que pessoas morram, que pessoas vivam, que pessoas vão para a cadeia, que pessoas sejam coordenadas e absorvidas, porque esse critério tem sido utilizado para eles. Se ele não é sério e não é válido, então, o que nós estamos fazendo? Se o critério é julgar uma pessoa através de indícios, analisar de um mais racional e isenta, de maneira mais isenta possível, não é válido, não prova nada, como nós estamos condenando pessoas com esse critério? Como nós estamos mandando pessoas para a cadeia elétrica nos Estados Unidos com esse critério, se ele não prova nada, se a ciência não considera séria? Evidentemente que, dada a natureza dos casos, esse é o único critério que pode ser utilizado. Eu acredito que ele é válido, sim, e que ele leva à exaustão, ao esgotamento de outras possibilidades, que não a possibilidade de reencarnação. Outra coisa que também é interessante e engraçada, que é uma coisa científica também, falta do conhecimento do mecanismo que regeria a reencarnação. Então, ainda que eu venha para você e traga todas as provas, todos os indícios que indicam que provavelmente há a reencarnação, mas a ciência não conhece o que é que reencarna, não sabe como o processo acontece, então, não pode afirmar isso. Falta de conhecimento de como se processa a reencarnação para reencarnar, tem que ter algo reencarnando o que é que reencarna. Não dá para avaliar isso através de ferramentas. Falta de conhecimento comprovado de como o processo ocorre. Isso é uma coisa interessante porque, não sei se vocês sabem, a ciência, nos nossos dias, não tem nenhuma controvação, nenhuma visão definitiva de como ocorre, por exemplo, o processo de combustão solar, o que é o Sol. Isso é uma polêmica também em relação a isso. Não há uma resposta definitiva acerca do que é o Sol e como é que transmite tanta luz por um período tão longo, como acontece aquela combustão permanente. O Sol é um processo que está aqui, diante dos nossos olhos, e a gente não tem conhecimento suficiente dele. Agora, por que não tem conhecimento do processo do Sol? Eu vou negar a luz solar? Não existe! Para! Pode deixar para lá! Isso não existe! Porque eu não sei o que eu sou. Então, eu vou negar a luz solar. Eu não posso negar os efeitos do processo, ainda que eu não conheça suficientemente as causas. Os efeitos são evidentes, a luz solar está aí. Como é que eu vou negar a luz solar só porque eu não sei o que eu sou? Eu não posso negar a reencarnação só porque eu não sei o que é o princípio reencarnante. Descontraria uma lógica básica do seu mundo. Certo? O que mais temos aqui? O conservadorismo da ciência, como nós já falamos. É uma vantagem generalizada para considerar ou encarar com seriedade tudo o que contraria a hipófise em todo. Isso é basicamente um arranhado que eu trouxe para vocês. Há uma série de outras curiosidades que a gente poderia comentar. Por exemplo, uma observação do Dr. Ayer que eu achei muito interessante e que está presente em várias tradições. Ele observou que várias dessas crianças que tiveram mortes trágicas, às vezes por acidentes, elas fazem marcas de nascença correspondentes àquele tipo de acidente que elas sofreram. Fala de casos super curiosos. Por exemplo, de um assaltante que deveria ser perseguido pela polícia. Ele conta toda a época dos noticiários de como isso aconteceu. Ele é cercado e, para não se empregar, ele dá um tiro na cabeça. A criança nasce com uma marca aqui, onde teria entrado o tiro, e aqui na nuca, por onde ele sai. Um outro que teria morrido degolado, ele tem um colar em volta do pescoço. Uma marca de nascença. Em vários casos, ele vai perceber quando há uma morte acidental com um fator trágico, marcas de nascença. Essa menina mesmo que morreu atropelada, ela tem uma marca violenta na perna no local onde ela foi abalpada e jogada para o alto. Eu achei muito curioso porque, um tempo atrás, a Embaixada da Nigéria fez aqui no Brasil um show que não sei se algum de vocês chegou a assistir, que se chamava Abíquilo. Ouviram falar sobre isso? Um show muito bonito, muito interessante, onde eles trouxeram para a Brasília, trouxeram para vários países, uma cerimônia religiosa de uma cribo nativa da Nigéria. Muito antiga, inclusive. Eles acreditavam no chamado ritual do Abíquilo. Eles fizeram toda essa representação no palco, muito interessante, que falava que, às vezes, nasce uma criança e morre muito jovenzinho. Nessa tribo, eles consideravam que isso foi um erro de lugar. Aquela alma reencarnante não nasceu em um local mais adequado para desenvolver a experiência dela. Então, a natureza, enquanto ainda era jovem, corrigia para que a criança nascesse em um local mais adequado. E o sacerdote, chamando da tribo, pegava a criança morta e colocava uma marca, fazia um corte, fazia alguma coisa no corpo da criança já morta, para poder reconhecer quando ela reencarnasse. A criança, ao nascer, queria aquele sinal, queria aquela marca, aquele sinal. É amigo, olha a marca. Ou seja, esse elemento que esse médico, o médico psiquiatra norte-americano, professor universitário que está falando, é um elemento reconhecido por uma tribo, aparentemente primitiva da Nigéria nos séculos. Então, esses elementos que vocês vão ver são recorrentes em várias tradições. Muita coisa que parte, muita coisa que coincide. Enfim, como eu falei para vocês, nós estamos aqui para dizer nada à verdade absoluta. O que eu fiz foi um apanhado. O que há em relação a isso? Para que vocês possam ter uma fundamentação, quer para acreditar, quer para negar. As tradições, ao longo da história, que defendiam essa visão, defendiam baseado nisso que eu falei para vocês. A partir daí, vocês comparem com as suas próprias visões, com as suas próprias percepções, e cheguem às suas próprias conclusões. Isso é filosofia. Não ter medo do novo. E saber fazer. Uma visão geral, panorâmica de tudo isso. Esconder as ferramentas com as quais você vai encarar a vida. Curiosamente, hoje eu estava pensando sobre isso, quando o professor me mandou uma frase, de um dito popular de um escritor inglês, que dizia o seguinte, a mente humana é como os paraquedas, só funciona se estiver aberta. Eu achei muito interessante. A mente humana é como os paraquedas, só funciona se estiver aberta. Isso é muito filosófico. Tenham a mente aberta como paraquedas, para que vocês não tenham uma queda tão violenta, num ponto só, dogmático, uma visão única da realidade.